Olá, periquitas! Cadê as periquitas ainda das rio? Periquitas, esse é um vídeo das antigas. Ih, gente, esse é um dos primeiros vídeos lá do canal. Mas eu quis trazer pra vocês, por quê? Porque essa é uma dica muito boa. É uma dica perfeita para pele. Então, não esqueça de se inscrever aqui no canal. E o nosso beijo de hoje, meu pai, vai para a nossa periquita. Arroba dessa. MDSS. Ela fez um dos nossos alongamentos de unha caseiro. E olha como que ficou. Então, manda a sua dica também. Faça as dicas aqui do canal. E manda pra mim, periquitas, que eu vou colocar aqui nos vídeos e vou curtir o Instagram de vocês. Periquitas, vamos ao vídeo? Então, periquitas, esses são os produtos que nós vamos usar. Eu vou usar, é um centímetro do tamanho de uma ervilha, tá? De hipoglose. Do óleo de rícino. Do Minancora. E do creme Nivea. É tudo mesmo no olho, gente. Aí vocês vão passar e vocês vão fazer essa misturinha que vocês têm que fazer e usar na hora. É uma dica, gente, que é pra clarear a pele. Ela ajuda nas linhas finas de pressão. Dá um viço à pele, gente. É uma máscara muito boa. E aí fica assim, ó. Eu mesmo usei essa máscara durante muito tempo. Eu dei uma pausa nela e eu vou começar a usá-la de novo. Não se assusta não, gente. Sou eu mesmo. Gente, esse vídeo é antigo. Gente, eu não tinha nem sobrancelha. Ai, meu Deus. Olha aí. Então, gente, é assim, ó. Vocês com o rosto limpinho, antes de dormir, vocês vão passar essa misturinha e vai dormir. Não vai ficar feio pro marido não, tá, gente? Porque fica transparente, gente. Vocês vão passar, vocês vão massagiar e pronto. Gente, eu garanto a vocês que em menos de três dias vocês vão estar com a pele que vocês não vão reconhecer. A pele fica muito boa. Teve várias pessoas, amigas minhas, que usaram essa máscara e falaram muito bem. Então, periquitas, não esqueçam. Faça a dica. E depois vá lá no Instagram e fale o que vocês acharam dessa dica aí. Então, periquitas, vocês vão usar todas as noites. Por quê? Porque ela vai recuperar a sua pele, vai dar vista da vitamina. Gente, isso é uma plástica natural, gente. Olha aí, meu rosto tava lisinho, gente. Olha que beleza. Então, periquitas, espero que vocês tenham gostado da dica. Deixe o bota aí nos comentários, dúvida de vocês, se tiver alguma dúvida. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e de compartilhar a nossa dica. Tá, periquitas? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.